Nesse vídeo eu vou ajudar você a usar o menu principal da sua Sony ZV-E10 de uma forma fácil e descomplicada. E no final desse vídeo você ainda vai ganhar um super bônus. Tá interessado? Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones e faço tutoriais como este aqui, onde nós vamos ensinar pra você como você utiliza o menu principal da sua Sony ZV-E10. Lembrando que esse vídeo faz parte da série de tutoriais que eu tenho aqui no canal falando sobre a Sony ZV-E10. É uma série de tutoriais onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre essa fantástica câmera da Sony, a Sony ZV-E10. É uma câmera muito boa pra você produzir conteúdo. E como é que vai funcionar esse vídeo? Bom, pra que esse vídeo não fique muito extenso e enfadonho, pois o menu principal da Sony ZV-E10 é um menu que contém muitos itens e é um pouco complicado, eu resolvi escolher aqui 15 ajustes ou 15 configurações que você pode ajustar rapidinho aqui no menu principal da sua Sony ZV-E10 e que esses 15 ajustes e configurações, somado com as configurações que eu já ensinei pra você lá no menu de funções, o menu FN, vão totalizar praticamente 90% das configurações e ajustes que você pode fazer aqui na sua Sony ZV-E10. Se você perdeu qualquer um desses vídeos falando sobre o menu de funções, eu tô deixando aqui na descrição e também nas telas finais deste vídeo, os links pra você acessar esses vídeos que eu acabei de falar sobre o menu de funções. Confere lá. Então vamos colocar a mão na massa e já usar o nosso menu principal. Vamos lá. Perfeito. Antes de começarmos, é importante que você compreenda como se navega pelo menu principal da sua Sony ZV-E10. E eu estou também deixando na descrição um vídeo ensinando passo a passo como você faz para navegar aqui pelo menu principal da Sony ZV-E10. Então você pode olhar esses vídeos antes, mas você também pode ir copiando os meus gestos aqui deste tutorial, ok? Então vamos começar a nossa navegação pelo nosso menu principal, iniciando aqui na aba 1, na página 1, estando no modo foto. E quais os itens que são importantes você aqui conhecer para ajustar. O primeiro item é o famoso formato do ficheiro, ou seja, é o formato da sua foto. Se você quer a foto em JPEG, se você quer foto em RAW ou JPEG, ou se você quer fotos em RAW. Então o pessoal sempre pergunta, como é que eu tiro foto em RAW? Então a informação é esta aqui. É por aqui, pelo formato de arquivo, né? Ou formato de ficheiro. Seguindo adiante, aqui na página 1 ainda da aba 1, você vai ter a qualidade. Aqui na verdade você vai aumentar um pouco a qualidade, entre aspas, da sua foto em JPEG. Utilizando estes padrões aqui, o standard, fino ou extra fino. Eu não mexo muito nisso, eu costumo deixar somente em fino ou fine. Na sequência então temos o que interessa a muita gente, que é o que nós chamamos de quantidade de megapixels. Que a sua foto vai ter, que é o tamanho da sua imagem. Então em JPEG ou então em RAW mesmo. Então você vai ter 24 megapixels, que é o máximo que esta câmera faz. Você vai ter 12 megapixels e 6 megapixels. Obviamente que você vai utilizar aí os 24 megapixels. Ainda para baixo aqui no menu, uma coisa bastante importante, que é o que nós chamamos aí de proporção na imagem. Nessa época de redes sociais, em que temos tamanhos diferentes de imagem, nós podemos mudar o aspect ratio da nossa imagem. Por padrão em foto temos 3x2, mas você pode colocar 4x3, 16x9 ou 1x1 para adequar as suas redes sociais. Lembrando que aqui ó, eu estou na aba 1. A aba 1 refere-se basicamente a configurações de foto. Se eu for para a aba 2, vamos falar de configurações de vídeo. Porém, vamos seguir a sequência aqui. À medida que eu for mudando de configurações de foto para configurações de vídeo, eu vou informando em que modo você deve estar para poder ver as opções aqui no menu. Ainda que na aba número 1, seguindo aqui para a página número 4, temos um item bastante importante, que é o foco por detecção de rosto ou olhos. Que está aqui colocado como Def AF Cara Olhos. Cara é rosto. Você entra na opção. Aqui eu deixei desligado, mas você pode e deve colocar em ON, ligado, certo? E você pode definir que motivo, ou seja, qual o assunto que você quer detecção do foco. No caso aqui para pessoas é humano. Se você tiver um animal, um pet, perceba que aqui você vem e escolhe o animal. E aí você tem foco por detecção de face e de olho também para o seu animal. Vou deixar aqui em pessoa ou humano, que é o mais comum que a gente costuma utilizar. Você pode selecionar em que olho você quer que o foco seja feito no direito, que é o right, ou esquerdo, left. Ou deixar em alto, né? Eu costumo deixar aqui no right, que eu gosto mais. E temos também aqui a questão de você visualizar a moldura do rosto e dos olhos em pessoa. E também visualizar moldura nos olhos do animal. Seguindo ainda na aba 1, página 6, você vai ter aqui o que nós chamamos de modos de medição. Que aqui está traduzido como modo do medidor. Isso aqui, a sua câmera tem um fotômetro que faz a medição da luz no ambiente na hora que você vai tirar uma foto. Então existem alguns parâmetros que você pode utilizar. Por padrão, vem como multi, ou seja, vai pegar, vai fazer uma leitura da luz em toda a cena aqui da sua foto. Você pode também fazer com que o fotômetro faça uma leitura ao centro. Você tem um ponto específico, que é o ponto normal. E você tem a média ponderada. Enfim, você tem aqui o que nós chamamos de modo de medição. Em geral, nós utilizamos o modo de matricial ou multi, né? Deixamos em multi. Então é bom você conhecer. Essa função não está em nenhum outro menu, a não ser aqui. Então você só vai encontrar aqui no menu principal. Embora você possa personalizar o menu de função para colocar os modos de medição aqui. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Muito bem. Da aba 1, de coisa importante para você ver no modo de fotografia, no modo de foto, eu já passei. O que eu não passei aqui vai estar no menu FN, o menu de funções, que eu tenho vídeo, como eu falei aqui no canal, explicando detalhadamente sobre o menu de funções em foto. Confere lá. O que eu não expliquei aqui vai estar lá. Facinho para você acessar. Então aqui nós já podemos adiantar e passar para a aba número 2. Muito bem. Aqui nós estamos, então. Aqui nós temos que entrar no modo de vídeo. Nós temos que estar no modo de vídeo. Então nós vamos vir aqui, ó. E colocamos a nossa câmera no modo de vídeo, porque somente assim nós habilitaremos mais funções, certo? Mas aqui o que interessa para nós aqui para este tutorial sobre o menu principal é nós entrarmos aqui no formato do arquivo. Ou seja, qual é a resolução que eu quero gravar meus vídeos. Você pode gravar os seus vídeos em 1080p ou Full HD, que é esta primeira opção. Ou você pode gravar os seus vídeos em 4K, que é esta segunda opção. Observem que se eu mudar aqui para Full HD, a opção logo abaixo, que é a taxa de quadro, ou FPS, ou frames por segundo, ela se adequa ao que tem dentro da resolução ou do formato. Ou seja, se eu coloquei aqui Full HD, eu vou ter as seguintes opções aqui para o Full HD, ó. 60 quadros por segundo, 30 quadros, 24 quadros e até 120 quadros, que vai permitir você fazer uma câmera lenta bem legal. Vamos voltar aqui no 4K para vocês verem as resoluções em 4K. Em 4K nós vamos ter 30 quadros em 100 megabits e 60 megabits e 24 quadros por segundo em 100 megabits e 60 megabits. Muito bem, aqui na nossa aba número 2, na página 1 de 9, nós temos aqui esta opção aqui, que é transmissão USB. Então é por aqui que você consegue habilitar a sua Sony ZV-E10 para fazer uma transmissão, uma live, utilizando apenas um cabo USB. Você não precisa de uma placa de captura entre a sua Sony ZV-E10 e o seu computador, o seu notebook. Obviamente que tem um passo a passo, que eu vou explicar num vídeo mais adiante aqui no canal, mas basicamente você consegue fazer lives com esta câmera sem ter uma placa de captura. Muito bem, ainda navegando aqui na nossa aba 2, vamos para a página 2. E aqui nós temos então duas configurações muito importantes com relação ao ajuste do autofoco. Primeira opção é a opção que você muda a velocidade de transição do autofoco. Então você entrando aqui, você tem uma escalinha onde você muda a velocidade de transição do autofoco. Mais rápido, menos rápida. Então por exemplo, se eu tivesse um outro objeto do lado do meu prisma aqui, e eu quisesse mudar a velocidade que o foco da câmera passa do prisma para o outro objeto, eu viria aqui nesta opção e aumentaria ou diminuiria esta velocidade. No caso, por padrão, vem como 7. Então vamos deixar assim como está. A segunda opção é a opção que muda a sensibilidade do autofoco no assunto que você está gravando vídeo, certo? Percebam que são opções para vídeo aqui, porque eu estou no modo, na aba de vídeo e no modo de vídeo. Bom, aqui mesma coisa. Eu tenho uma escala onde eu deixo mais reativo o meu autofoco aqui, na opção número 5, ou deixo ele mais fixo. Ou seja, eu faço com que o meu autofoco, a sensibilidade que ele vai ter no assunto que eu estou gravando, seja mais rápida ou seja mais devagar. Seguindo ainda na nossa aba 2, nós vamos lá na página número 7. Você deve estar falando, nossa Gil, pulou muitos itens. Mais uma vez eu vou reforçar com vocês. Assistam os vídeos do menu FN para foto e para vídeo, que você dominando o menu FN para foto e para vídeo. Muita coisa disso que eu pulei vai estar lá e você vai ter acesso rapidinho lá. Aqui, interessante aqui na aba 2, na página 7, é a ativação das zebras. Aqui você entra em definição zebra e você pode, então, ligar a sua zebra. O que é a zebra? A zebra vai mostrar a exposição da sua cena. Então, você pode ligar a sua zebra e pode definir um nível de sensibilidade. Muito bem, seguindo aqui para baixo, você tem uma coisa que muita gente procura, que são as linhas de grade ou grid. O padrão está desligado. Você pode utilizar o grid 3x3, o grid quadrado, o grid diagonal e quadrado. Não vou entrar em detalhes em todos eles, que vai ter um vídeo rapidinho falando sobre eles aqui, um shorts falando sobre as linhas de grades. Eu vou colocar aqui as grades 3x3. Muito bem, aqui da aba número 2, não há mais outras coisas tão importantes que não estejam cobertas em outros vídeos aqui do meu canal. Vamos para a nossa aba número 3, que é exatamente a parte de Wi-Fi. Então, o pessoal pergunta, como é que eu envio as minhas fotos e vídeo para o meu celular? Então, existe essa função, que é função enviar para o smartphone, na página 1 de 2, aqui da terceira aba, que é rede. Se eu entrar aqui, eu vou ter a opção de enviar para o smartphone. Isso aqui exige que você tenha um aplicativo instalado no seu celular e também exige uma configuração de rede, que eu não vou entrar em detalhes aqui neste vídeo. Esse vídeo é só para você saber onde está localizada a função que manda as fotos e vídeos da sua ZV-10 para o seu celular. Então, basicamente, aqui na aba número 3, esta aqui é a função ou ajuste que é mais importante. Existem aqui também a parte de Bluetooth, definições de Bluetooth, modo avião, mas tudo isso vai ser mostrado em vídeos curtos aqui do canal para você. Então, acompanha aí, se inscreve no canal e acompanhe os nossos tutoriais. Aqui na aba número 4 é a aba de reprodução. Basicamente, ela tem três páginas. Basicamente, a gente quase que não usa nada aqui, a não ser o modo de apresentação de slides. As outras funções de reprodução, elas estão aqui neste botão, botão Play. Aqui você vai ter várias funções de reprodução que por aqui mesmo, e usando aqui também a lixeira, os botões de controle aqui, você consegue trabalhar reprodução de vídeos e fotos aqui na sua Sony ZV-10. Seguindo para a próxima aba, que é essa da malinha, é a aba de configurações gerais da câmera. Então, uma função bem legal aqui é a função de brilho do monitor. Se você entrar aqui, você pode alterar o brilho do seu monitor, do seu LCD. Mas você, com certeza, quando estiver ao ar livre, vai querer utilizar o máximo aqui a luminosidade desse monitor, porque o LCD da Sony ZV-10 e a maioria das câmeras da Sony, quando estão sob a luz do sol, eles praticamente ficam brancos. Você não consegue ver imagem nenhuma. Então, às vezes, você precisa vir aqui e aumentar o brilho do seu monitor. Ainda aqui nessa página 1 da aba número 5, temos uma coisa bem legal aqui, que é uma coisa que muita gente, quando compra a ZV-10, reclama, porque a ZV-10 desliga rapidamente o LCD. Então, isso é porque aqui em opções de definições de alimentação, ou seja, aqui deveria ser assim, tempo de LCD ligado, né? Você entrando aqui, você tem o tempo de poupar energia. No meu caso aqui, eu programei para 2 minutos. Mas, normalmente, para quem compra a ZV-10 logo no primeiro momento, ela vem por padrão em 10 segundos. Então, o pessoal acaba achando que a ZV-10 está com defeito, porque liga a ZV-10 e ela apaga o LCD rapidinho. Está apagando porque aqui está em 10 segundos essa configuração. Eu costumo colocar 2 minutos, 1 minuto. Quanto mais tempo você colocar aqui, mais bateria vai consumir. Muito bem, agora andando um pouquinho mais para frente aqui na nossa aba número 5, na página 2, nós entramos aqui na parte de definições de HDMI. Então, aqui também é para você fazer live, para você configurar esses parâmetros quando você estiver utilizando a sua Sony ZV-10 com uma placa de captura. Você liga Sony ZV-10 na placa de captura e a placa de captura através de um cabo HDMI, você liga lá no seu computador, no seu notebook com entrada HDMI. Então, você consegue deixar aí tudo configurado aqui para que tenha a transmissão da live com saída de HDMI limpa. Seguindo para frente aqui no nosso menu, vamos lá para a página 4, onde nós temos uma opção muito importante que é a opção que formata o cartão de memória da sua Sony ZV-10 que está bem no início aqui na opção formatar. Então, você pode entrar aqui e aqui vai perguntar se você quer formatar e vai estar avisando que todos os dados serão apagados. Então, você pode ir para cima, selecionar confirmar e apertar o botão central aqui para confirmar. Quando você confirmar aqui, também vai ter uma opção para você fazer uma formatação de baixo nível do seu cartão de memória. Muito bem, agora só a título de curiosidade, você deve estar se perguntando e esta sexta aba aqui, Gil, que é uma estrelinha, para que serve? Ela serve exatamente para você personalizar um menu próprio, do seu jeito, do jeito que você gosta, com os itens que você mais gosta. Dá uma olhada aí nesse detalhe que eu estou mostrando para você, que é o menu personalizado que eu tenho aqui na minha Sony ZV-1, que é a outra câmera da Sony, parecida com esta aqui. E você pode ver aí que eu personalizei com as configurações que eu mais acesso do menu. Então, ao invés de eu ficar andando aqui pelo menu, procurando as coisas, eu faço a personalização desse jeito que eu quero e aí consigo acessar rapidamente as opções mais importantes para mim, tanto para vídeo quanto para foto. Muito bem, agora chegou a hora do nosso bônus. Se você chegou até aqui, você vai ganhar esse bônus, porque esse bônus é uma tabela onde eu coloquei mais de 60 itens do menu principal da sua Sony ZV-10. E essa é uma tabela que está organizada de forma alfabética, então vai ser muito fácil você encontrar qualquer ajuste ou configuração do menu principal da sua câmera. O link para você baixar esse bônus, essa planilha ou essa tabela, eu estou deixando aqui, nesta parte de baixo do vídeo, aqui ó, nesse link que eu estou mostrando aqui para vocês. Não está na descrição e nenhum outro lugar, somente aqui, para você que chegou até esta parte do vídeo. No nosso próximo vídeo desta série, eu vou começar a falar de lentes para sua Sony ZV-10. Então, acompanhe esses vídeos para que você não perca nenhuma dica sobre lentes da Sony ZV-10. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!